Abandonei a querença, contrarei meu coração Por andar muito cansado, da linda que leva Eu trabalhava noite e dia, me pagava quase nada Arriscava minha filha, laçando boi na invernada Lá na cidade, vivo de recordação Quase moral de sonda, das coisas do meu encarão Lá na cidade, vivo de recordação Quase moral de sonda, das coisas do meu encarão Coitado de um pobre peão, estranha a barbaridade Saindo lá da campanha, pra morar lá na cidade É uma vida diferente, não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas, machuca seu coração Ando sofrendo e tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu encarão Ando sofrendo e tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu encarão Peguei meu cavalo zanque, companheiro de jornada Presente para uma prenda, que era minha namorada Fiz a caúcha chorar, quando lhe falei assim Cuide bem do meu cavalo, nunca se esqueça de mim Ando sofrendo e tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu encarão Ando sofrendo e tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu encarão